Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo para o canal do Gato Místico. Hoje eu vou ensinar para vocês duas receitas de Elixir para o amor. Bom, como vocês já sabem, o que muda o Elixir de uma bebida comum é toda a energia que você vai colocar nele quando você estiver fazendo. Embora sejam duas receitas de Elixir para o amor, os dois têm propósitos bem distintos. O primeiro Elixir que eu vou ensinar é para quem já tem um relacionamento. Não é recomendado para menores de 18 anos porque a base é vinho. Bebida alcoólica, como vocês sabem, é proibido para menores de 18 anos. Eu sinto muito nessa parte. Para quem é menor de idade acompanha o canal, mas esse Elixir é somente para maiores de idade. A base dele é vinho e eu vou usar principalmente ervas quentes ou ervas masculinas. Algumas pessoas definem como quente e frio e outras como masculino e feminino. Eu vou usar apenas ervas quentes. No segundo Elixir já é uma receitinha um pouquinho mais para amor mesmo, que é para conquistar alguém ou para você atrair a energia do amor para a sua vida. Se você almeja alguém especial, você pode ingerir esse Elixir pensando naquela pessoa ideal para você. Mas o primeiro Elixir é para beber para um casal, para criar um momento de envolvimento para um casal, para deixar um momento mais quente. A primeira parte na confecção, que é muito importante, é você traçar o pentagrama de banimento e o pentagrama de invocação. O pentagrama de banimento é bom você fazer antes para eliminar quaisquer energias negativas que são dispensáveis. Até você vai falar essas palavras na hora que você estiver traçando o pentagrama. As ervas passaram pelas mãos de muitas pessoas, desde o momento que elas foram colhidas até o supermercado. Então é importante que você dê uma eliminada nessas energias que podem ser inúteis ou podem atrapalhar a confecção do Elixir. É importante que ele tenha apenas as energias que você quer. O pentagrama de banimento, você começa na base esquerda do pentagrama e fecha no sentido anti-horário. O pentagrama de invocação, você começa no topo, desce para a parte inferior esquerda e fecha o círculo no sentido horário. Na hora que você fizer o banimento, você pode dizer palavras do tipo eu elimino quaisquer energias negativas que sejam dispensáveis ou inúteis para o fim que a destino. Entre outras coisas, o banimento é bem particular, mas fica essa dica de frase para você. E para a invocação, você consagra com as energias do amor. Eu consagro essas plantas ou essas frutas, dependendo do que você for usar, para o meu Elixir de amor. Ou, neste momento, eu consagro com este sentimento o amor. Se você quiser consagrar para alguma divindade de amor da sua preferência, também esse é o momento. Você pode consagrar individualmente, planta por planta, ou botar todas num pratinho e fazer o banimento e a invocação sobre todas elas, já que elas são todas para o mesmo objetivo. Se você for usar ervas frescas, não esqueça de lavar bem antes de usar. Eu vou usar uma panela de acinox. Você pode usar uma panela de ferro, de barro ou de cerâmica. Não use panelas de alumínio. Algumas pessoas perguntam, ah, por que o alumínio não pode ser usado? Por que não recomendo? É porque nós não temos registros do uso de alumínio pelos nossos antepassados. Os antigos, nós não temos em lugar nenhum que eles usavam o alumínio para alguma coisa. Energeticamente falando, o alumínio é meio loucão, assim. Ele é meio disperso nas energias, ele não concentra energia. E, fisicamente falando, o alumínio libera algumas coisas que são prejudiciais para a nossa saúde. Já não se recomenda o uso de alumínio para confeccionar o seu arroz e feijão no dia a dia, porque não é um material bacana para você cozinhar os seus alimentos. Então, use panelinhas de acinox ou seu caldeirão de ferro, caso você tenha um para confeccionar alimentos. Panelas de barro ou de cerâmica. Na primeira poção, nós vamos usar como base uma xícara de vinho, um pau de canela, uma pitada de noz moscada e uma pitada de gengibre. Bom, peguei aqui minha panelinha de acinox, fogo baixo, e eu vou colocar uma xícara de vinho. Aí, vocês podem falar, ah, Lisa, mas uma xícara de vinho é muito pouco para duas pessoas. O ideal é que os dois bebam na mesma xícara. Você vai fazer quantidade para uma pessoa, para que duas pessoas bebam. Se você quiser fazer uma quantidade maior, para vocês tomarem mais de uma xícara cada um, tudo bem, vocês podem fazer mais. Mas o ideal é que os dois bebam na mesma xícara. Então, foi um pauzinho de canela, uma pitada de noz moscada e uma pitada de raiz de gengibre, que você pode comprar ralado ou pode comprar inteiro. Deixe em fogo médio até levantar fervura. Agora, essa parte é fundamental. Assim que o vinho levantar fervura, você vai pegar um fósforo comprido ou um desses acendedores de bico longo e vai encostar no vinho. Neste momento, se você quiser fazer algumas invocações ou algum encantamento adicional pessoal, fica a seu critério. Você pode, neste momento, fazer uma imposição de mãos e fazer o seu encantamento pessoal. Caso ele baixe o fogo, você pode, mais uma vez, acendê-lo. Quando ele já não sustentar mais a chama, você desliga e já pode servi-lo. Na hora de colocar na xícara, você vai pegar uma gase, colocar no copo para coar a sua poção, o seu elixir. O restinho de gengibre, você pode dispensar em um jardim. O ideal é você consumir ainda quente. Mas, se for um dia muito quente e você quiser consumir ele gelado, você pode colocar por, no máximo, uma hora na geladeira para ele ficar geladinho. Não se esqueçam que os dois consumirem no mesmo copo é fundamental. Nem que seja, toma só um golinho e depois cada um prossegue tomando no seu copo, na sua taça. Para o segundo elixir, nós vamos usar flor de hibisco, maçã picada, mel orgânico, e um quartzo rosa. O segundo elixir é uma receitinha de amor mesmo, não é só um elixir afrodisíaco. Se você quiser despertar a energia do amor em alguém, compartilhe esta bebida com esta pessoa. Se você ainda não tem namorado, não tem do seu lado a pessoa que você ama, de certa forma, pode ser um elixir com uma energia manipulativa. Se você ficar pensando na pessoa que você tanto ama na confecção desse elixir, você vai acabar atraindo essa energia. Mas se você não quer ter em mente uma pessoa específica, você pode pensar no ideal. Uma pessoa ideal para você enquanto você confecciona e enquanto você ingere. Esse elixir, por ele ser extremamente suave, muito doce, qualquer pessoa pode ingerir, não tem problema. E ele pode ser usado também antes e durante os rituais de amor. Para começar a confeccionar esse elixir, você vai colocar um copinho de água mineral, uma xícara de água mineral e ligar em fogo médio. Coloque primeiramente as maçãs picadas em cubinhos e junto com elas você coloca o hibisco. A medida é meia maçã, meia xícara de maçã e meia xícara de flor de hibisco. O ideal é que você encontre uma maçã não com a casca vermelha, e sim uma maçã muito doce. O mais importante do que a cor vermelha é a maçã ser muito doce. E aí você espera ferver. O hibisco vai aos pouquinhos soltando a tinta vermelha e vai tingir os pedacinhos de maçã. Em poucos minutos de fervura a maçã vai ficar desta cor. Com a massa bem fervidinha você vai colocar mais uma xícara de água mineral. E espera o elixir levantar fervura novamente. O seu elixir vai ficar com esta coloração. Um vermelho mais escuro que uma gelatina de morango. Levantou a segunda fervura eu vou desligar colocar uma pontinha de mel orgânico para adoçar. Como eu não gosto muito de mel não sou muito de doce eu vou colocar bem pouquinho só para dar uma adoçada. Vou colocar um quartzo rosa e deixar descansar por pelo menos uns três ou quatro minutinhos. Não precisa deixar esfriar. Novamente você coloca uma gase para coar o seu elixir retire o seu quartzo rosa com uma colher de dentro da panela com cuidado e pode coar o seu elixir. você pode pegar uns pedacinhos de maçã de dentro da panela e colocar na xícara. A maçã pode ser mastigada junto com o elixir. Os melhores dias para confeccionar este elixir os dois na verdade tanto o afrodisíaco quanto o elixir de amor é na segunda-feira ou na sexta. Lua crescente cheia ou nova não confeccione este elixir numa lua mingúte. Espero que vocês tenham gostado das dicas bênçãos dos deuses para todos e até o próximo vídeo. Tchau.